Música Brenning de cabelinho branquinho Brenning de cabelinho branquinho Brenning de cabelinho branquinho No pique loiro pivete Na onda do black lay Por todo mundo se diverte Na onda do black lay Por todo mundo se diverte Os cria que te pega E tu nunca mais esquece O Brenning que te pega E tu nunca mais esquece Hoje é dia de putaria Hoje é dia de putaria Hoje é dia de putaria Na base faz feriguete Hoje é dia de putaria Hoje é dia de putaria Hoje é dia de putaria Na base faz feriguete Hoje ela quer soca 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 Hoje ela quer mete mete Hoje ela quer soca soca Hoje ela quer mete mete Toca po' shoka mu' shoka, tu se tá nessa desgraçada Fica, toma vana Com arrojinha cê pensa em nada Dá uma calmada que eu não vou Tedar E a famosinha toda emocionada, até tava pensando que assim dá melhor Ela pensou que era uma vez, e o perceber não foi uma vez só A dolorida tá toda fudida, no final da foda botou só o pó Ninguém mandou, tu dá pra nós Tu se fudeu, nosso bonde de dó Essa do bem, é o que mais tem Um monte de gostosa querendo sentar e tão lente Eu tenho, eu tenho, é o bonde não vai pagar muito o que tem Eu tenho, eu tenho, DJ Brani é o mais forte o mundo que tem Brani de cabelo em branquinho, no pique, loiro, pivete Na onda do Black Labo todo mundo se diverte Na onda do Black Labo todo mundo se diverte Os cria que te pega e tu nunca mais esquece O Brani que te pega e tu nunca mais esquece Hoje é dia de putaria Hoje ela quer soca-soca Hoje ela quer soca, soca Hoje ela quer soca, soca Hoje ela quer mente, mente Toca buçolca, 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 buçolca Você toda a saúde engraçada Toma pica, toma vara Soca, você toda a saúde engraçada Toma pica, toma vara Hoje ela sem pensar em nada Dá uma tomada que eu não vou te dar E a famosinha toda emocionada Até tava pensando que assim dá melhor Ela pensou que era uma vez E o que eu sempre não foi uma vez só A dolorida tá toda fodida No final da foda botou o calcão Ninguém mandou, tu dá pra nós Tu se fudeu, nosso bonde de nós Pensa do bem, é o que mais tem Um monte de gostosa querendo sentar e também Eu tenho, eu tenho É bonde de uma vaca muito que tem Eu tenho, eu tenho DJ velha é uma vaca muito que tem Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho